Vamos lá, não é fiz 30 e já era, tô ferrada. Não, a gente consegue ter estratégias que a gente faz a nossa massa muscular subir, gordura descer e o corpo ficar mais bonito do que menininha de 18 anos como as nossas alunas. O que geralmente acontece quando você tem essa idade, né? E nessa idade ainda você não tem uma vida saudável, não tem uma rotina de exercícios, não tem o corpo que você quer, enfim. Você investiu a sua energia nessa idade em outras coisas, no filho, na faculdade, na carreira, na família, no cachorro, no papagaio e esqueceu de você, tá? E isso acontece muito principalmente com mulheres que são mães, enfim, isso é uma coisa muito comum e natural, né? Você esquece de você. E aí você decide, depois dessa idade, começar a fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, não é nada, não serve pra nada. Por exemplo, fazer caminhada, fazer aula de dança, fazer exercícios aeróbicos, de um modo geral, né? Normalmente é o caminho. Normalmente é esse o caminho que você busca quando você quer emagrecer. E o que acontece? Em vez de você diminuir e retardar o seu envelhecimento, melhorar a sua massa muscular, ficar com o corpo bonito, ficar maravilhosa, conseguir lutar contra esse processo, conseguir ficar melhor do que quem tem muito, 20 anos a menos que você, você acelera o seu processo, né? Você fica cada vez mais flácida, você perde, às vezes, peso na balança, mas fica muito flácida, fica com a pele feia, fica com a unha feia, fica toda errada. Por quê? Porque você faz os exercícios errados. Mas, você tendo a combinação certa de exercícios, que faz o seu corpo entender que ele pode queimar gordura, e que ele pode manter a massa muscular, e muitas vezes até aumentar a sua massa muscular, e fazer com que você fique com o corpo melhor do que quando você era no Curiazinha lá. É possível retardar esse processo, só que, normalmente, quando você decide fazer isso, quando você tá no fundo do posto, tá gordo, tá horrível, tá te olhando, te olhando no espelho e parece uma senhora de 90 anos, aí, meu bem, você já tá lá no meio do processo de envelhecimento, ou no início do processo de envelhecimento, que começa lá com 20 e poucos anos, entende? Não é com 30 em ponto, né? Quando você faz um monte de coisa errada, você vai, ó, perdendo, perdendo massa muscular, massa muscular, massa muscular, muscular. Eu conheço tanta gente que, com caminhada, eliminou 30 quilos, perdeu toda a massa muscular, aí, meu bem, você tá ferrada, aí você tá ferrada, porque pra recuperar isso, o seu metabolismo tá tão lento, ele não tem massa muscular, e ele precisa disso pra queimar gordura. Quanto mais flácido a você for, menos gordura você vai queimar. Então, a gente precisa ter isso. O que o Bruno tá falando, então? A gente precisa de uma combinação de exercícios, tá? Prestem bastante atenção agora. Você que faz caminhada, você que faz só exercício aeróbico, você que faz só aula de dança, você que faz só corrida, só pedalada, todas essas atividades fazem a sua massa muscular cair e a sua gordura subir. Pode perder peso na balança? Pode, mas você vai perder massa muscular. E acredite, quanto menos massa muscular, mais gordura você vai ter.